Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social pelos 1080 AM Produção e apresentação, Laura Berruti Boa tarde, começa agora a Estação Cidadania Uma realização do DETS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria e Extensão da URGS Que toda quinta-feira, a uma da tarde, está aqui na Rádio da Universidade O assunto do Estação dessa semana vai ser sobre a emancipação e autonomia, despertar da comunidade São Pedro Fique conosco, o Estação está no ar A convidada de hoje é a professora do Serviço Social e coordenadora do Projeto de Extensão, Tatiana Hendel Boa tarde, professora Tatiana, muito obrigada pela sua presença Como e quando surgiu o Projeto de Extensão e Despertar da comunidade São Pedro? Boa tarde, bom, o Projeto de Despertar, ele iniciou em 2012 Quando eu fui participar de atividades desenvolvidas por outro projeto de extensão Que ocorre dentro da comunidade São Pedro, que se chama Casa dos Cataventos Que é um projeto coordenado pela psicologia e que atende crianças dessa comunidade Em atividades de brincar e contar histórias E no momento da minha inserção nesse projeto de reconhecimento das atividades Era identificada uma demanda pelo projeto da Casa dos Cataventos Da falta de atividades junto à Associação de Moradores E de atividades que envolvessem a população adulta Então, foi assim que eu me aproximei dessa comunidade Conhecendo esse projeto que já atendi as crianças e como assistente social Sou professora do curso de serviço social Então, fui fazendo reconhecimento desse território Me aproximando dos moradores, reconhecendo também as lideranças dessa comunidade E dialogando com essa comunidade, tentando identificar quais eram as questões mais emergentes Porque as questões saltam aos olhos na medida em que a gente entra dentro desse território Sejam estruturais ou, enfim, de outros vínculos que também estão fragilizados entre os próprios moradores Então, a partir de 2012, eu desenvolvi um projeto específico Com a intenção de trabalhar com a população adulta E a ideia do despertar é justamente pensando nesse processo de acordar De mobilizar a comunidade De tentar articular os moradores dessa comunidade em processos coletivos Em processos de mobilização social Criando canais de comunicação Criando espaços de discussão coletiva sobre os problemas da comunidade Tentando envolvê-los nesses processos E pensar conjuntamente Tentando também fazer uma mediação A universidade acaba sendo Não quer ocupar o lugar do Estado Nós não acreditamos nisso A universidade tem que cuidar muito para não fazer um papel assistencialista Não é essa a lógica A gente acredita no Estado Acredita na política pública como responsável Pelo atendimento das necessidades sociais desses moradores Mas, ao mesmo tempo, também considera necessário, muitas vezes Um processo de mediação entre os moradores E esses serviços das políticas públicas Então, desde 2012 que a gente vem construindo Como os moradores a cada ano muda um pouco a nossa demanda Porque o projeto não sai do que a universidade entende que é bom para os moradores A gente tem um cuidado muito grande E aí o projeto tem que ser muito flexível Para ter uma diretriz que é essa De contribuir no processo de articulação De mobilização, de autonomia De protagonismo das pessoas Ser mediador desse processo Ser contribuidor desse processo Mas, estar atento Para quais são as necessidades da comunidade Porque o grande desafio é nós cuidarmos para não fazer para eles É cuidar para fazer com eles E a diferença pode parecer que é só uma palavra Mas o processo é completamente diferente Em fazer para eles Ou fazer com eles Isso pressupõe um processo articulado Um processo coletivo E principalmente um processo Onde eles protagonizam E aí, certamente, também é muito mais difícil Muito mais tenso, às vezes, também E para nós, enquanto universidade É muito mais desafiador E como é que foi o processo desse primeiro contato com a comunidade? Olha, teve uma aceitação muito boa desde o início A gente também tem sempre um cuidado Ao entrar nesses espaços E respeitar a territorialidade O vivido dessas pessoas Para tentar identificar o que Primeiro, se essas pessoas querem que alguma coisa seja feita Eu acho que isso é uma questão muito importante Quando a gente pensa na extensão A extensão não pode ser o que a gente quer fazer para eles A extensão dentro de comunidade Primeiramente tem que decifrar Se para essa comunidade existe necessidade De se desenvolver alguma ação, alguma atividade Então, essa aproximação primeira que eu fiz Via um projeto que já estava instituído Que já ocorria dentro da comunidade E a partir disso, então A aproximação com o presidente da associação Com as senhoras que eram lideranças dessa comunidade As caminhadas dentro do bairro Reconhecendo as casas O modo de vida As condições e as relações que se estabelecem Elas permitiram que a gente construísse uma relação muito horizontal Onde a URG sempre teve E ainda tem um acesso muito tranquilo Muito embora quando a gente vai em reuniões Com serviços públicos E a gente comenta Não, mas aos sábados à tarde Quando nós estávamos lá Mas na terça de tarde Muitas vezes Em muitas reuniões As pessoas reagiram com muita estranheza Assim, mas como? Vocês entram lá? Mas vocês já chegaram aí naquele beco? Então a gente percebe Assim, do quanto muitas vezes Esse estigma social Esse preconceito Vai se criando um muro invisível Entre a sociedade e as pessoas E muitas vezes entre os serviços E eu entendo Que a universidade E a extensão universitária Ela consegue romper com isso Na medida em que ela vai conseguindo Construir essa relação com a sociedade Com as pessoas A partir daquilo que para elas É importante E que para a universidade também faz sentido Na medida do conhecimento que produz E quais são os maiores objetivos do projeto? Bom, o projeto Ele tem essa intencionalidade De contribuir para o processo De protagonismo De emancipação De autonomia dos moradores Isso é processo Então A intenção do projeto É trabalhar Nos processos de mobilização social E isso é bem amplo Justamente porque o projeto Não quer ter uma única ênfase A cada ano A comunidade se movimenta E demanda ênfases diferentes Para o próprio projeto Então Esse ano Está pautando muito A questão do saneamento A questão das moradias Agora com essa questão Das enchentes E da chuva Então começa a aparecer de novo As questões Estruturais mesmo Da cidade O projeto não tinha uma ênfase De gênero tão forte No ano de 2012 Começou com um grupo de mulheres Mas as ações Não eram tão fortes Da discussão de gênero Mas as próprias moradoras Da comunidade Começaram a se articular E o grupo Começou a ter uma ênfase De gênero De discussão De gênero feminino De questões Sobre os direitos Das mulheres De ações Contra a violência E aí o projeto Ele vai se adaptando Então o projeto Busca criar canais De comunicação Entre os moradores Porque também A gente percebe Que isso é uma grande Dificuldade entre eles O projeto Tenta também Dar visibilidade A esses sujeitos Porque são pessoas Que existem Mas que são pessoas Invisibilizadas Na sociedade E mais do que invisibilizadas Quando elas são vistas Elas são vistas Por uma lente Preconceituosa Ali só mora Maconheiro Traficante Ladrão São mulheres Que moram Na frente do Bourbon Da Ipiranga E que falam Muitas vezes No grupo de mulheres Que elas Preferem pagar mais Na fruteira Que tem dentro Da comunidade Do que atravessar Ipiranga E entrar No supermercado Porque quando elas Entram Elas ficam Muito envergonhadas Porque sempre O guarda Do shopping Ou do supermercado Caminha atrás Delas Como se elas Fossem roubar Algumas coisas E isso deixa Elas muito Envergonhadas De entrar Nesse lugar Então a gente Percebe Que quando aparece Na TV No rádio No jornal A São Pedro É sempre Uma imagem Muito depreciativa Desses sujeitos E ali Tem muitos Sujeitos Que são sujeitos Que demandam Também Uma visão De uma outra lente São pessoas E que também Precisam ser vistas Como pessoas Com todas as suas Potencialidades Como eu Como você Como todos nós E anteriormente A senhora falou Sobre a questão De gênero Bem forte Na comunidade Como é que funciona Essa roda De mulheres Hoje É um grupo De mulheres Que se reúne Semanalmente Desde 2013 É uma Existe uma Periodicidade Firmada Assim Que Por conta Delas Mesmas Assim Começaram A pedir Para a gente Ter um espaço Para discutir As questões Das mulheres Da comunidade Então Desde 2013 Nós Nos reunimos Com as mulheres Da comunidade Onde A pauta Também É sempre Trazida Por elas Então Em alguns Momentos A questão É Violência A questão É tráfico A questão É emprego A questão É saúde Elas vão Pautando Qualificação Para o trabalho Elas vão Pautando As suas demandas E nós Vamos Mediando Esses Processos Tentando No grupo Trabalhar Com elas Trazendo Pessoas Fazendo Essas aproximações Que eu tinha Referido Anteriormente Teve Teve Uma pauta Sobre O que É violência Doméstica Até Quando Eu posso Suportar Ou sei Que estou Sendo Violentada Na minha Casa Ou não E Essas discussões Às vezes Que as mulheres Não tem um espaço Assim Se nós Formos ver Até em termos De pesquisa A gente Consegue Identificar Que a Pobreza Tem Cara Existe Hoje Pesquisas Que apontam A feminilização Da pobreza Então a maioria Das mulheres Que estão ali Elas são As chefes De família E quais são os Impactos possíveis Na vida dos estudantes Que participam Desse projeto Ah, eu acho Que um professor E um aluno Que tem A possibilidade De Vivenciar A extensão Como por exemplo O que esse projeto Nos oportuniza É impossível Que ele Saia da mesma Forma que ele Entra É impossível Assim Eu acredito Que contribui Muito Assim Para que a gente Se torne Um profissional Melhor Né O projeto Primeiro Que ele te dá Uma noção De realidade Né Ele te coloca Com os pés No chão Assim É muito importante A teoria E Mas ela precisa Estar o tempo Todo articulada Com a prática Né Então eu acho Que Tu vivenciar A extensão Ensino A pesquisa A extensão De forma Indissociada Quando o estudante Tem a possibilidade De entender Né A comunicação O serviço social A psicologia Quando ele começa A aprofundar Conhecimento nisso Mas ele entra Numa comunidade Como essa E coloca em xeque Toda a teoria Que ele está tendo E pensa Ok Mas Mas onde eu coloco Tudo que eu estou lendo Aqui Frente a tudo Que essas pessoas Estão precisando Então Ele consegue Além De ter um sentido De como aplicar A teoria Que ele está aprendendo Né Que muitas vezes Isso para muitos estudantes É um grande desafio Parece que está dissociado O processo teórico Do prático E não deveria ser assim Não pode ser assim A teoria e a prática São processos Que não deveriam Ser dicotomizados Deveriam ser articulados Permanentemente Né Ele ainda consegue Compreender A serviço De quem Deve estar O conhecimento Né Então Saber para quem Saber para que E aí Quando a gente Chega em uma comunidade Dessas Que grita Demanda para todos os lados E a gente Entende também Que não adianta Eu ser muito bom Numa área Porque sozinho Eu não vou conseguir Eu tenho que aprender Não só teoricamente Porque é interdisciplinaridade Mas eu tenho que aprender Então eu acho Que isso assim Para um professor Né Que vê o aluno Eu acompanhei Alunos Ficaram dois anos Três anos No projeto Assim Desabrochando Né Com uma formação Cidadã Uma formação Integral Né Onde não Não existe Assim Esse ato Entre o ensino E a vida Né Então acho que Essa aprendizagem Né Isso Ninguém tira De um estudante E ninguém tira De um professor Porque também Quando eu dou aula Eu não falo Somente De conceitos teóricos Eu também falo De algo que No sábado Eu vivi dentro Da comunidade Quando eu entrei Na casa da dona Maria Quando ela me contou Determinada situação Veja bem Essa questão teórica Ela se aproxima Dessa discussão Então A extensão Ela também permite Para o professor E para o aluno Que constantemente A gente faça Essa tão sonhada Indissociabilidade Entre o ensino A pesquisa E a extensão E nos retroalimente O tempo todo Sem falar também Na produção de conhecimento Porque por conta Da extensão Os alunos E nós Professores Também produzimos Então A São Pedro Hoje é muito conhecida A São Pedro Hoje sai em jornais Não só no jornal Da comunidade Deles Não porque Alguém matou Alguém Ou porque Alguém foi preso Mas porque Saem no jornal Da São Pedro As coisas boas Da São Pedro A São Pedro Aparece Em eventos Científicos Nacionais Internacionais Por coisas Muito boas Que são feitas Ali Que existem Ali Pela produção De conhecimento Que a universidade Consegue fazer A partir do projeto De extensão Então acho Que a gente Nesse sentido A produção De conhecimento Também tem Uma responsabilidade Social E acho Que os alunos Vão vivenciando Tudo isso Vão aprendendo Vão vivendo E os professores Da mesma forma Perfeito Muito obrigada Professora A entrevistada De hoje É a professora De serviço Social Tatiana Rêndel Tatiana Coordenadora Do projeto Emancipação E Autonomia Despertar Da comunidade São Pedro Neste espaço Nós iremos Divulgar Depoimentos Sobre o assunto Em pauta No programa A pergunta De hoje É Existe uma Comunidade Em frente ao Shopping Burbom Ipiranga Que possui Desde 2010 Concessão Especial Para fins De moradia No entanto Ainda falta A regulamentação Fundiária Completa Que completaria Sua urbanização Lá Por exemplo Ainda não Possui Enseñamento Básico O que você Pensa A respeito Disso? Sou Éber Pires Marzullo Professor Do programa De pós-graduação Em planejamento Urbano e regional E do departamento De urbanismo Na faculdade De arquitetura Eu conheço Ali A comunidade São Pedro Também conhecida Popularmente A área Onde a comunidade São Pedro Está Com uma vila Cachorro Sentado Obviamente O que seria Minimamente Razoável É Não existir Favelas Naquelas condições Em nenhum Lugar Nem na periferia Nem dentro Da cidade Em nenhum lugar Em que pese Ali tem Um agravante Ou seja Não há um problema De infraestrutura A infraestrutura Está passando Está passando Pela Ipiranga Está passando Pela Bento Está passando Pela Terceira Perimetral Está passando Pela Guilherme Alves Enfim Pegando o quadrante Ali Onde a vila Está Tem ali O conselho regional De medicina Ao lado Com uma tremenda Estrutura Ou seja Tu tem ali Cabos de TV Tu tem telefonia Tu tem antena De telefonia Tu tem rede de esgoto Tu tem rede de água Enfim Tu tem todas as redes De infraestrutura Passando ali Não faz sentido E é uma comunidade pequena Não faz sentido Aquilo ali Não ter passado ainda Por um processo De regularização fundiária E de urbanização Vapor barato Pro serviço Ao do narcotráfico Foi encontrado Na ruína De uma escola Em construção Aqui Tudo parece Que é a linda Construção E já é ruína Tudo é menino Menina No olho da rua O asfalto A ponte O viaduto Ganhando pra lua Nada continua E o cano Da pistola Que as crianças Mordem Reflete Todas as cores Da paisagem Da cidade Que é muito mais bonita E muito mais intensa Do que no cartão postal Alguma coisa Está fora da ordem Fora da nova ordem mundial No próximo programa Continuaremos falando Sobre a emancipação E autonomia Despertar Da comunidade São Pedro Mande uma mensagem Para o facebook Do Deds Ou para o e-mail Deds Arroba Prorest .urgs.br O que você pensa Sobre o assunto Fora da nova ordem mundial Estação Cidadania Estação Cidadania É uma realização Departamento de Educação E Desenvolvimento Social Da Pró-Reitoria Distensão Da URGS O programa vai ao ar Todas as quintas-feiras À uma da tarde Na Rádio da Universidade Produção Laura Berrute Patrícia Xavier Fora da Nação Equipe do Deds Gravação e edição Claudionei Costa Mesa de áudio Jorge Cecílio Até a próxima semana Tchau Tchau